Cliente de Joanópolis Só quando acelera rápido? Deu o defeito com você? Qual é o defeito que está dando? Está falhando? Calma aí, calma aí! Aqui pessoal, essa moto que a gente reclama que ela não tem força. Acelerando em ponto monto, ele vai direitinho. Estamos agora medindo a pressão da bomba. Essa bomba aqui pessoal, o regulador fica dentro do tanque. Então, se não está dando pressão aqui, gerando pressão. Ou é o refil, ou é o regulador. Ou pode ser até os dois. Olha aqui maçã. Ele está vibrando o ponteiro, deve ser para dar vibração do motor. Então, a gente vai desmontar com a premissão do cliente e mostrar para ele o defeito. Correção pessoal, o regulador fica debaixo do tanque, não dentro do tanque, não fica junto com a bomba. Fica fora. Então, o que eu vou fazer, vou tirar isso aqui, vou botar ar comprimido e medir com o manômetro, para ver se passa dos 45 para depois começar a sair o ar. Se começar a sair direto, é só trocar essa peça. Se não, vai ter que abrir o tanque e trocar o refil. Mas acho que deve ser isso aqui, porque está dando só 20 PSI, muito pouco. Pessoal, o teste do... O teste do regulador de pressão. É indicador. Indicador. É indicador. Vou. Abre. 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 Tá ótimo, 43 PSI. É um regulador de pressão pessoal, tá com defeito, desculpa, o refil tá com defeito, o regulador tá ótimo. Aí pessoal, se alguém quiser fazer alguma coisa parecida, isso aqui é do cabo do acelerador, coloquei aqui na, encaixa certinho no diâmetro do, da peça aqui, dessa peça aqui ó, aí vai dar legal pra fazer o teste, aqui pessoal, trouxemos o refil, ficou muito bom, chegou 90 PSI, com isso aqui fechado, com esse regulador que eu testei lá aquela hora com ar comprimido, que tava abrindo com 45, ele travou, começou a ficar totalmente travado, tive que trocar, após a troca pessoal. Olha que beleza. 45 PSI. Se eu fechar aqui ó, aqui vai dar pressão máxima sem regulador, ó. Vamos ver se não vai escapar pra nenhuma mangueira. 90 PSI ó, vou abrir aqui ó, perfeito, o regulador, isso aqui tá com defeito. Será que foi vibração isso aí? Não. Não.